A partir de agora, o compromisso de cuidar da água e realizar o tratamento de esgoto sanitário dos balneários Camacho e Garupaba do Sul é da Jaguaruna Saneamento, uma empresa séria, competente e que conta com profissionais altamente qualificados. A Jaguaruna Saneamento tem o compromisso de investir em 5 anos na construção de uma nova estrutura de captação, tratamento e distribuição de água potável. E a partir do quinto ano, construir e implantar o sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário, alcançando assim, em 12 anos, 100% da população atendida com saneamento básico. É, como você pode perceber, tem muito trabalho pela frente. Por isso, os serviços da Jaguaruna Saneamento já começaram. Legenda Adriana Zanotto